O Ordem do Dia está de volta com o tema Liberdade Religiosa. Existe algo fundamental que está no cerne das religiões, é a solidariedade. Abrigo e conforto espiritual dão novas perspectivas para quem ficou em algum momento sem rumo na vida. Veja em nosso caso de sucesso. No começo era apenas uma forma de reforçar os laços com a terra natal. Nós fazemos pra gente, pra conversa, pra segurar a cultura do haitiano no nosso culto. Com o tempo, a Igreja Assembleia de Deus dos Haitianos passou a ajudar os imigrantes que deixaram o país arrasado por um terremoto em 2010 para recomeçar a vida no Brasil. Fundada há dois anos na região central de São Paulo, a igreja recebe cerca de 300 pessoas nos cultos aos domingos. Imagina uma pessoa que chega aqui no São Paulo e que quer ir lá na Polícia Federal para resolver o negócio. Tem pessoas disponíveis para ajudar até lá. Na Mesquita do Paris, na região do Braz, na capital paulista, o trabalho também vai além das orações diárias. O Sheik conta que os fiéis sempre fizeram um trabalho beneficente para ajudar as comunidades locais. Mas a situação mudou nos últimos anos com a chegada dos refugiados sírios. Nossa Mesquita acabou recebendo um grande número de refugiados. E não havendo estrutura para recebê-los todos, houve a necessidade de criar uma ONG. Essa ONG foi criada para atender melhor na parte jurídica e até encaminhar esses novos imigrantes para o Brasil, para recomeçar a sua vida aqui no Brasil. Para este pesquisador, que estuda a imigração haitiana para o Brasil, a religião desempenha um papel importante nos processos migratórios. No caso da experiência que a gente tem na pesquisa com os haitianos, o pastor haitiano tem uma lan house, que tem um convênio com uma empresa que fornece os links e a comunicação via internet e a estrutura de comunicação para que os haitianos possam falar com as suas famílias no Haiti. Então, isso é importante e isso está acontecendo dentro de uma igreja, ou pelo menos pela iniciativa de um pastor de um igreja. Com esse tipo de ajuda, além de ganhar fiéis, as igrejas também cumprem uma função missionária. Faz parte da natureza religiosa, da concepção religiosa, a questão da solidariedade e da fraternidade. Independente da religião, seja muçulmano, seja cristão, seja kardecista, seja judeu, independente, porque atrás daquela fé tem um coração, atrás daquela fé tem um ser humano. Então, nós devemos ajudar as pessoas, fazer esse trabalho social. Tchau!